Eu deixo esse cara, seu pai e essa mulher E a gente vai ver a vida quando Deus quiser Sem ter satisfação da nossa relação O treinado já viu o Deus O mais genial do prazer Na cela da nossa paixão Vem, vem! Oh, 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 oh Não quero te embosar, quero regime fechado Como filha, sou Nós estamos avisados de refém desse pecado Tudo bem? Agora o conteúdo da nossa gente está com Thalia Miranda Fazendo o grande show do Carnaval 2018 aqui em Moimirim, Minas Gerais Onde o Carnaval está pegando fogo Thalia, você agitou bacana o Carnaval aqui A galera parece que gostou de você, né? É, e eu fico muito feliz, né? Muito gratificante ver todo mundo Ver esse povo aqui de Moimirim, né? Me prestigiando Cultura de nossa gente Oferecimento Deputado federal, doutor Mário Eringer Sinônimo de trabalho e que faz a diferença Deputado federal, doutor Mário Eringer Sempre ao lado do povo Doutor Mário Eringer, clínico geral, clínica médica Gastroenterologista, rua do Dampizelle 349 ao lado do HCL Telefone 33316283 em Manhã Sul Doutor Mário Eringer, um médico, um amigo Supermercado União, associado à Rede Y, tudo em gêneros alimentícios, bebidas, produtos de limpeza e distribuidora exclusiva da deliciosa linguiça caseira fino sabor. São mais de 8 sabores Supermercado União, associada à Rede Y, entrega em domicílio. Rua Heitor Pinheiro 17, bairro Pinheiro 1, saída para o bairro Matinha. Telefone 3332-4238. WhatsApp 984341788. O que você está esperando? Procure hoje mesmo o Supermercado União, associada à Rede Y, em Manhã Sul. Em vida, ética, respeito e responsabilidade são nossos valores. Em vida. Vereadores Jorge do Ibéria e Kleber da Matinha. Boston City Futebol Clube, investindo no futuro de crianças e jovens adolescentes de Manhã Sul e região. Cultura de Nossa Gente. Apoio UENG. Universidade Estadual de Minas Gerais. Unidade Carangola. Apoio UENG. Apoio UENG. Vem, o ano de você não me reuniu, desapareceu, do nada assumiu. Lá por aí, tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde você sonhou? O que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa-se que era de um lado Você é apenas escolher o cara errado Sofre no presente do mundo Tudo bem, agora o Cultura de Nossa Líder está com Thalia Miranda Fazendo o grande show do Carnaval 2018 Aqui em Maio Mirim, Minas Gerais Onde o Carnaval está pegando fogo Thalia, você agitou bacana o Carnaval aqui A galera parece que gostou de você, né? É, e eu fico muito feliz, né? Muito gratificante ver todo mundo Ver esse povo aqui de Maio Mirim Me prestigiando Porque é a primeira vez que eu canto aqui Eu sou aqui da região, sou aqui da cidade Mas eu nunca cantei aqui Então eu sempre gosto mais de ficar fora E é muito gratificante ver esse amor Ver esse carinho que esse povo tem por mim Eu quero agradecer ao povo do Paio da Feia Que é o povo, que é o meu povo, né? E esse povo foi muito feliz Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele de ficar louca Louca, louca Agora você estava pro ar Louca, louca E ali você, ninguém viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Cara sacado que te fez sofrer Onde você escondeu? Por que sofre sem e não te mereceu? Desapareceu em ficar em cima desse muro Espera que o danço Ou não presta não Deixa esse cara de um lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa de seu tração No dia a dia eu vou chorar pelo leite vergonha Põe aquela roupa e o patrão Entra no carro Aumenta o som Me importa uma coisa boa Vamos continuar a noite de patroa A faraúba beija na boca Na fome da noite de patroa Me importa uma boa boa Vamos continuar a noite de patroa A faraúba beija na boca Na fome da noite de patroa Esquece ele que eu vou louca 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 A faraúba beija na patroa Louca Louca Esquece ele que eu vou louca 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 A faraúba beija na fome da patroa Louca 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 Eu sou aqui da cidade de Moiminho mesmo Eu sou de um bairro muito humilde aqui da cidade O bairro Nossa Senhora da Penha E pra mim é um orgulho imenso E o povo tá em peso aqui Veio me prestigiar Veio cantar junto com a gente E é isso aí Eu tenho uma página no Facebook Que eu comecei agora, essa semana Que eu criei É uma página que se chama Cantora Thalia Miranda E eu tenho um telefone pra contar Que é Eu sou de 9... É 33 lógico, tá? 9, 8, 4, 46, 54 O pessoal que vem de fora tá sendo você É baiana, não? Não, eu sou nada Mas eu devo ter um pezinho lá na Bahia Mas eu não sou não Mas bem que eu queria ser Mas eu sou aqui de Minas Mãe Mirim lindo E é isso E é isso Uma roupa por baixo Parece o meu, minha filhinha E sai Hoje vou chamar no probleminha Vai Hoje a gata vai perder a linha Vai Hoje vai sair com as amiguinhas Vai Hoje vai sair com as amiguinhas Vai Vai Rebola gostos até o chão Mexa rava Mexa rava Mexa a raviola, mexa a rava, mexa a raviola Remora a gosto até o chão Mexa a rava, mexa a raviola, mexa a rava Mexa a raviola, mexa a rava, mexa a raviola Remora a gosto até o chão Gente, essa menina que dança O que é isso? Vem cá Vem cá Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casada, amiga Vem pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha Hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficando Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai Remora a gosto até o chão Mexa a rava, mexa a raviola, mexa a rava Mexa a raviola, mexa a rava Mexa a raviola Talia, canta muito bem Fala pra mim, Talia Você tem banda também, própria? Então, eu não tenho Porque eu tô começando agora Tem menos de um ano que eu tô cantando Assim, eu já cantava anteriormente Em eventos, né? Eu era evangélica, eu cantava na igreja Mas agora que eu tô começando a cantar assim É, tô no sertanejo, né? Essas coisas Vamos lá, joga lá Tchau, gente Gratidão Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não pensou O coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma O coração é que eu A cruz da do jato velho Eu disse A rainha do carnaval, gente Que linda Bracina agora Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós vamos bagunçados E refém desse pecado Todo mundo Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh, oh, oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado E a noite desci meu coração Eterno prisioneiro da paixão Coisa linda E a bolha do chão-chão lá em Caparulha Eu quero pedir que vocês gostam de falar Toda a gente Amém Venha, ó Eu tô ligando, canta Eu tô ligando queixa de você Dona delegacia e o polícia disse que seu caso Não tem resolução Vou dar um coração É caso sério Sua tendência viver Na mesma cena que eu Já que nós somos acusados É do sério Eu deixo esse cara Seu pai e essa mulher E a gente vai ver a vida Quando Deus quiser Sem ter satisfação Na nossa relação O treinado já viu o Deus O vagilhão do desejo Na cela da nossa paixão Vem, vem Oh, 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 oh Eterno prisioneiro da paixão Segura eu tô aqui de novo, eu quero vocês aqui, hein? Muito obrigada, gente! Tchau, sim! Quem gostou foi a aplaudir a Thalia Miranda! É de Moemirim, muito legal, né? Aqui no som do Alex Maxon! Seguinte, carnaval de Moemirim vai continuando! Thalia Miranda é o grande talento aqui da região agora, tá bem fazendo acontecer, tem a banda própria, Thalia? Não, ainda não tem banda, porque eu tô começando agora, tem menos de um ano que eu canto, que eu tô cantando assim, fazendo showzinhos em bares e tal, Mas eu pretendo formar, pretendo formar uma banda Eu quero viver de música, é verdade, eu quero viver disso É isso que eu respiro o tempo inteiro, sabe? Tudo bem! Thalia Miranda no Cultura de Nossa Gente! Quem gostou foi a aplaudir a Thalia Miranda! É de Moemirim, muito legal, né? Aqui no som do Alex! Cultura de Nossa Gente, apoio UENG! Universidade Estadual de Minas Gerais, Unidade Carangola